O que é o professor? Bom dia a todos, meus colegas aqui presentes, meusus procuradores, presidente da Sousa, senhoras e senhores. Daríamos início a toda sessão ordinária do lóxido procurador de municípios do Ministério do Estado do Ceará do ano de 2015. Passamos, portanto, a conferência da Borda de Média, tem quatro procuradores presentes, então, existe coro para a Estação. Obrigado. 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 Eu levo o convite que está em uma viagem na suíça institucional. Eu levo o convite. 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 10 horas de mesa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se a senhora vai baixar a inteligência, a senhora não vai ter mais o que falar desse processo. A senhora não vai ter mais o que falar desse processo, a senhora não vai ter mais o que falar desse processo. A senhora não vai ter mais o que falar desse processo. Bom, rafingando as palavras da doutora Cheiva e da doutora Magnoia, eu acho que até um constrangimento, eu pedi a um candidato, eu indico todo um currículo, toda a sua documentação, e chega depois, olha, você não foi escolhido, eu não sinto muito. A pessoa vai sentir o que? Eu não vou ter diplomas, eu não vou ter comprovante de documentação da vida do teu candidato. Como ela disse, será apresentado. Então eu acho que é bem mais, eu acho que quem indica, como foi dito a doutora Cheiva aqui, pode falar sobre a vida do candidato que ela indicou. E esse candidato vindo a ganhar vai apresentar uma documentação. Nós estamos falando, os candidatos são três procuradores que já se aposentaram, que foram mais de 30 anos para essa instituição. Eu não sei nem quem são os candidatos, mas eu tenho certeza que eu seria capaz de narrar o que sou um candidato de cada um deles também. Então é um constrangimento, é suspender para eu ter a documentação de um candidato indicado, e depois eu lamento muito, você não foi eleito. Eu acho que é muito mais elegante, se nós queremos homenagear, é muito mais elegante a pessoa ser escolhida aqui e de um tal do seu currículo. Obrigada. Eu estou me enganando. Eu só apareceu no tomo rico mesmo, também é algo. Eu estou me enganando. Eu queria só falar sobre aquele arquivo. Eu não falo tanto aqui na estatura do pediatra do pediatra. Por que a gente não resolveu isso hoje? Excelência. A gente pode retificar isso quando serve. Eu não quero mais estar aqui. Eu não quero perder a sessão, não. Excelência, me parece que a questão principal gira em torno de nós concedermos uma honraria a um colégio de inatividade. Nós não estamos falando de pessoas estranhas. Nem falando em nenhum concurso público de análise e prova de títulos. Não sei se a gente tem que ver a resolução. Eu sei que existe a resolução, mas eu confesso a minha colega, por poder respeito, que as leis são feitas para as pessoas e nossas pessoas são feitas para as leis. O mais novo, vemos o Ministério do Público, aqui neste colégio, tem mais de 22 anos de ministério do Público. Então, inevitavelmente, terá conhecimento da vida e da trajetória institucional de qualquer um dos três que serão apresentados, que nós não sabemos a ideia de quem são, e conhecimento suficiente para dizer se ele seria o seu agraciado. Um momento em que o senhor não é um dos três que sejam apresentados como um dos princípios de indústria. Eu penso, realmente, de ser um dos três. seis colegas que sentei aqui nesta cadeira, junto com vocês durante muito tempo e dividi minha vida com vocês durante muito tempo. Se vocês não pedissem comigo ou na minha plataforma Láxia para ser avaliado, eu confesso que pediria que me deixasse a santaria de outra pessoa. Porque tira todo o cara desse objetivo. A homenagem perde a força. A homenagem perde a força. Porque nós estamos aqui no momento de celebração. Mas a gente não tem que responder a palavra. É perigo que não vai submeter a nenhuma prova de tira. E sim, então, a necessidade, eu penso que o texto eu, excelente, o que o respeito, e a respeito do que o professor Mestre fala, eu penso que todos nós estamos hoje habilitados a apresentar os nomes que são pontos aqui. Não é necessário a apresentação da nossa vida sem que haja qualquer tipo de conjurgimento dos nossos colegas cristãos que foram indicados sem salão, que talvez nem saiba, foi. É meu funcionamento. Tira a dita de guerra. Isso. É meu funcionamento, Celis. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Doutor, a dita, eu gostaria de... Mas, doutor, eu gostaria de... Eu gostaria... aniversário, que significa que qualquer honra que você possa receber, isso não é que você possa fazer o anseio desse colégio dos grados, por motivações que aquele homenageado possa receber pela sua trajetória dentro do Ministério Público, então não tem que ter currículo disso, currículo da primeira, ele passou pelo Ministério Público, isso é lá, está registrado, não tem lastro dentro do Ministério Público, agora tem que trazer o book do que fez dentro do Ministério Público para poder ser homenageado, tem que trazer o currículo do item para ser homenageado, então eu acho que, nós sabemos quem é quem, e tem muitos desses que nós sabemos também que não querem vencer esse homenageado, isso aí são pessoas tão virtes, são pessoas tão simples, e ninguém quer se faz isso aí, a melhor verdade da vida é a saúde, os direitos e os direitos e os direitos e os direitos, e uma grava, a melhor verdade de papel e de papel, bem, então o professor Alvita quer falar? Obrigado. 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 eu concordo plenamente com o que diz o doutor Léo, é deselecante também que eu estou vai acontecer com o colega Satei que o seu nome não foi apreciado e eu acho uma falta de consideração a qual ele se quer ter uma responsabilização como ele diz, estamos só os discípulos aqui eu dispenso, eu não concordo nenhum conhecimento que ela foi nesse momento e que não há necessidade de discurrir não há necessidade de discurrir e isso é o nome doutora Routy, há necessidade de discurrir o único que eu percebi eu percebi eu percebi eu percebi ativo 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 O que é o Dr. Zé Paulo? 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 O Dr. Zé Paulo? O que é o Dr. Zé Paulo? O Dr. Zé Paulo? O Dr. Zé Paulo? Também concordo com a prestação aqui do Dr. Zé Paulo, no sentido de dispensar o currículo, apenas segundos. Dr. O Dr. Zé Paulo? 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 Então, nós podemos eleger agora, nesse momento, os candidatos em obrigação, por ocasião da solenidade, que será apresentado o currículo e não pedir o currículo ao pretenso candidato. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, eu tenho em nome uma resolução do número 011, que diz no seu artigo 6º, que a indicação dos agraciados será instruída com seu projeto de documentação, que comprove a realização do serviço reputado relevante. Isso é o ponto da apresentação e a escolha do número padrão, que sempre deu padrão e amigo do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu entendo que nós poderemos para isso, mas não dessa forma. Simplesmente porque nós reunimos aqui e passamos a destruir as resolvações, mas não é a primeira vez que nós fazemos isso? Eu aceito a proposta que se tira, é ótimo, é saltar, mas não foi tirada. Nós respeitamos, não deixamos de respeitar o que nós podemos fazer aqui. Alguém fez isso? Espera aí, deixa eu falar. O que eu entendo é que essa resolução pode ser dada e é saltar a forma como se diz que se mudará, porque torna mais leve o processo de escolha. E isso eu aceito, eu acho excelente, mas não nessa forma, empanando os locais das coisas. Primeiro, só pensa a resolução, qual é o método que nós temos? Tira esse artigo 6, modifica o artigo 6 que vamos fazer na eleição, dessa forma, sem representar o currículo do colega. Mas desse jeito aqui, assim, toda vez nós vamos ser contra o que está escrito, porque alguém nesse conselho, desse colégio, desse dia, sem tomar os devidos cuidados, eu me mandei. A medalha, mesmo padrão do Ministério do Fundo, do Estado do Ceará, será otorgada para homenagear membro e atividade imática, pelos relevantes serviços prestados à instituição e à sociedade, à defesa dos direitos e direitos ao exercício da cidadania. Consideramos-se relevantes para afirmar o dobro da medalha dos serviços prestados à sociedade que vessem sobre a proteção dos interesses sociais disponíveis, a proteção dos interesses discursos, e faz a lei que as condições serão. Eu acho que essa ideia de que se entretive a apresentação do público torna o processo eletivo mais leve, melhor de se apurar. Mas eu acho errado que a resolução seja esquecível. E o primeiro ao último vamos votar para, primeiro, corrigir o que nós não concordamos mais. Hoje nós pensamos diferente, nós pensamos que a resolução, no seu ato do sexto, está pesada. porque, para a indicação dos agraciados, espero que seja instruída com o seu título de documentação, que comprove a realização do serviço reputado, que é levante. Se nós não fazemos isso, nós estamos destruindo essa resolução, nós estamos destruindo a lei complementar, que é o governetário nº 72, com as alterações da lei complementar, que é a lei complementar, que é a lei complementar, que está no Ceará. Então, eu gostaria que eu sou contra essa decisão sem o currículo, não porque eu não aceite que o currículo seja dispensável, é porque quando nós temos uma lei que nos rege, nós temos que usar o respeito que ela merece e nós não podemos passar a consideração só porque hoje nós estamos entendendo que ela não é mais a respeito, eu sei que está os métodos corretos, para que essa resolução peca essa força e que ele uma resolução mais grande, mais carinhosa, né, como a gente já disse eu sou o outro, a votação agora passando por cima da resolução eu particularmente, tanto que a minha opinião eu particularmente, dando aqui a minha opinião, com relação a um evento que trata-se, tanto, tanto, está se tratando aqui de um evento certo, e que nesse evento vão participar homenageados esses homenageados, eles vão ser exprimidos pelo colégio de acordo com a sua, o seu trabalho analisado eu acho que é muito importante verbal, aliás, é muito conhecida todos os procuradores, eles conhecem os trabalhos daqueles colegas então, tendo em vista que os colegas já conhecem eu considero que isso aí não é uma quebra de resolução eu considero que apenas os colegas estão agilizando agilizando um âmbito desse não que poderá ser burocratizada desnecessariamente por por existir uma resolução que essa resolução já é de prejuízo de todos e que essa resolução ela vem bem a calhar nos pensamentos daqueles que vão escolher que vão escolher aquele, aquela pessoa porque cada um naquele momento não vai deixar ele agradecer a resolução porque cada um conhece o trabalho de cada colega aqui principalmente que é uma homenagem que é deselegante é uma uma solenidade é fica assim uma coisa deselegante uma uma digamos assim tira um brilho da solenidade se torna uma coisa mais fria mas de concurso não está se trata de não concluir essa é a minha opinião então eu fico com com o pensamento aqui do doutor Léo o 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 doutor Léo excelência eu me pergunto assim quando a discussão foi muito boa e muito aconfunda o que aconteceu aqui hoje a gente vê a necessidade de rever essa resolução hoje não sei bem a data da resolução as coisas são dinâmicas o caminho da forma muito rápida porém hoje está em vigor a resolução eu acho que foi um momento que foi retirado muito bem é preciso mudar essa resolução diante de uma realidade que seja mais prática que seja mais favorável mas como a resolução está em vigor eu acho que deve sim deve ser cumprida a resolução que o doutor Léo assim a descrição é para quem é letrado quem é letrado não apresenta currículo quem apresenta o que pensa faz a descrição se há uma exigência em relação ao livro não é para os povos o mercado está muito bem em mim mas é para se estabelecer critérios não objetivos que a instituição a sugestão é subjetiva mas os critérios são frutos do trabalho que eles vivem funcionando é nós temos aí dentro dos homens três e dois homens que são consagrados é certo até poderia dizer dispensos por eles mas se nós abordarmos esse tratamento apesar de situações em que homenagear são tão consagrados tão tão conhecidos precisamos conhecer a sua relação para poder recuperar mas que eu não tenho para o que já existe a evolução que é uma grande pela mesma cidade quem me entrou apresenta o que já no ano passado eu apresentei essa questão eu tinha um quadro que não tinha e recorri aos assentos funcionários para buscar a informação a escolha foi foi subjetiva mas eu tive que respaldar justificar a minha questão entendeu tudo tem nada ou outro reformamento que eu fazia ela vai lá de uma fortuna democrática ela não ela não descobriu a sua ela deixou aberta para poder tirar as coisas antigamente isso já está sendo acolhido acho que a sua posição está não se poderá só para exigir isso que é necessário para confiar para ser liberado obrigado doutor leão felizmente o dia a dia do amor ministerial tem que marca de forma indelével na memória dessa instituição os méritos com as máculas de cada um de seus membros diante disso eu não vejo a necessidade de ser observada uma exigência de apresentação de currículo formal de uma pessoa que vai ser homenageada e que foi lembrada porque aqui cada um sabe quem é e o que esteja a gente pode até na vida da gente a gente pode até tentar se enganar mas as pessoas sabem quem nós somos então eu acho que diante disso eu como disse o doutor Miguel Anjo eu também não gostaria de me pedir esse currículo para se homenagear e de que me fizessem isso eu ia dizer eu me agradeço mas se não me reconhecem eu não quero concorrer a nenhum reconhecimento então diante disso eu acho que deve ser como está pedido aqui por todos os demais colegas que nesse momento se alguém quiser apresentar eu tenho certeza que se aparecer algum candidato que alguém não possa falar sobre ele eu me apresento para defender para a ditadura porque eu conheço todos os membros dessa instituição então que seja feita hoje a votação e a escolha desse membro que na TIP não quiser devolver essa homenagem ao doutor Francisco Sra. Presidente e meus colegas eu sempre tive por gosto com legalidade e certa feita no processo da minha atividade ministerial eu tive por homenagem porque me deparava eu até então com a lei de 72 que falava sobre os filhos de 11 e saber que no Brasil é de ático acontece um fato aqui na lei é possível que passando por todos esses órgãos controladores essa lei saia um alenjo porque a região da unidade observarmos pode saber o verdadeiro a progressão do regime concessão de liberdade para o exército que são garantias condicionais e no determinado momento lá no nosso barulho de trabalhados o jurídico se pode deixar de aplicar porque aqui parece ainda quando esse década da impulsão da presença a lei parece ser um absurdo que fere de fronte à Constituição Federal então eu concordo com todas as linhas que foram passadas aqui pelo nosso colega que iniciou a discussão mas também não devo deixar de apreciar as questões levantadas pela toda parte de eu encargo de forma e que só se consegue mudar as coisas se a partir desse momento que é isso nós começamos a alterá-las vejo necessidade de se alterar a evolução não penso que escolhendo hoje para que próximos certanos nós tenhamos essa oportunidade de alterar a geração aqui nós estamos internos nós estejamos sentindo interesses de parte a parte não vejo o jeito nós poderemos ao deixar de cumprir índices de interesse na resolução não vejo que prejuízos nós teríamos objetivamente se não aquela sensação que está abandonando por algum tempo esse comportamento mas em nome de uma coisa muito maior que é o respeito à dignidade da pessoa eu acho isso finalmente inválido que nós possamos menos essa mudança mas que de outra pelo menos adotemos um critério mais humano na escolha de homenagear o momento que já trouxe a doutora Pelária o doutor Miguel e o poscado e muitos demais que me anteceder o próprio contato para resolver o momento nessas coisas obrigada eu eu realmente entendo que o membro que está feliz por o contente do nosso entorno ele nesse momento tem reconhecimento dessa pessoa por consequência não é ele que vai oferecer o socorro quem está escolhendo e indicando essa pessoa é que ela fazia existe uma formativa em relação à questão que isso não ou de novo e lá com o tempo a doutora fazia exige aquele que está de novo demonstre qual foi a realização desse serviço de eleições que parece que tem um serviço de eleições através de toda nossa vida funcional nós temos um serviço de eleições a todo momento a gente tem que demonstrar essa relevância desse hoje existe essa resolução de um ano novo vigente e aos que parece como foi comentado pelo pedido literal a todo momento em sessões nós estamos maculando a vigência dessa ou daquela resolução uma resolução eu acho que está concentrada está correndo dentro das coisas e velando pela coerência mesmo das minhas próprias palavras ou coerência das palavras anteiditas porque eu não havia o mesmo prato dessa resolução mas eu entendo que nós não podemos fazer uma resolução e depois não observar os pontos dessa resolução e a pessoa que indicou aquele que será homenageado conhece os fundamentos da sua indicação e poderá aqui dizer por que de qualquer forma não precisa um currículo extenso não eu te dei por esse o arquiteto e aqui nós poderemos agora escolher então eu não vejo por que fazer um currículo de 10 escolhas como eu disse um pouco para poder escolher os colegas porque nós conhecemos outros colegas mas que deve existir o mínimo de confrontação entre a vida funcional de um colegas e de outro isso deve e se um um só apresentou o seu currículo e se a nossa resolução exige isso é o que eu falo a isofolúria entre os colegas essa isofolúria tem que existir então está aqui a resolução também conhecimento dela e para que seja uma coisa lógica que pelo menos aqueles outros que foram indicados sejam vinculados ao que o outro colega fez e que agora na sessão pelo menos aquele que indicou o colega faça às vezes e diga a motivação pela qual senão eu acho que não pode ser feito agora na sessão é como eu vou muito obrigado muito obrigado o senhor e a mão excelência excelência e eu penso que uma reunião mais ela tende a engrandecer o nosso conhecimento e a nossa capacidade de pensar e eu estou sentado aqui há mais de dois anos e o esforço realmente é muito o que é dito aqui para os colegas porque muita coisa do que é dito aqui tem a ver com essa história de vida e do pensamento de cada um deles e para mim isso é engrandecedor mas como um monte de tristeza e um monte de alegria tem tristeza que muitas vezes o posicionamento de alguns colegas é rebatido por questões de natureza do pessoal e isso demonstra um grau de maturidade incompatível com esse contexto já muitas vezes o colega tem um posicionamento defende esse posicionamento como seu ideológico também fundamentado mas eu porque discordo solto uma piada ou solto uma direta ou discordo ou às vezes até a vida pessoalmente o colega e isso para nós não faz tempo porque às vezes quando o colega que está desenvolvendo o raciocínio quebra o raciocínio e a ofensa e quem está de lá atender alguma coisa eles aprendem o que é desconstruída naquele momento e a palavra desconstruída significa realmente desmoronar e desmoronar e desmoronar eu discuto aqui a fala e a sustentação de cada um e fico confortável no pessoal do estúdio porque eu me lembrei de uma história que o professor Glauco Carreira conta em um de seus livros foi baixado uma resolução num mandato em a França proibido o ingresso de pessoas com cachorro dentro dos trens porque os cachorros estavam incomodando as pessoas dias depois uma pessoa chegou com o urso e foi uma confusão porque a resolução a lei dizia cachorro e o cidadão estava com o urso que embora muito mais perigoso que o cachorro não havia sido contemplado porque não havia sido contemplado a sua comunidade e aí faz o que? a gente não permite que o urso apareça decidiram então que o urso podia entrar e desocupou o urso no vagão inteiro só para aquele urso e o cidadão porque a lei não contemplou o urso certa feita então apareceu um cidadão que foi impedido de ingressar no trem porque ele conduziu o cachorro e quando o oficial que foi cumprir a diligência do gestor da estação de trem foi impedido o cidadão de ingressar no trem porque ele era um cego de guerra e o cachorro era seu empurrido então as leis se esvaziam com os princípios o regulamento o regimento ou mesmo a resolução sobre o aspecto do direito administrativo são normas de natureza precárias desenvolvidas por autoridades para orientar o exercício da função administrativa mas não são normas vinculantes do seu conteúdo desde que ela não vira os princípios que a ela deram fundamentos porque o regulamento muda a resolução muda o provimento muda e os princípios persistem os princípios persistem isso é teste do direito funcional da lei não teve 80 nem nova época então eu penso que nós não estamos aqui aferir a resolução mas estamos apenas dizendo que a resolução pode ser mais bem interpretada do que dá a ela uma literalidade a interpretação da resolução que incondesse o texto porque a finalidade da resolução como ela se encontra que eu aterramento em todos os termos pressupõe a garantia da melhor escolha não só da legalidade mas da moralidade da eficiência do serviço público portanto para que não se coloque aqui algum apaciguado apaniguado algum apadrinhado alguém que nunca trabalhou que passou vindo a fazer turística nós estabelecemos os critérios de natureza oriental mas se nós estamos diante de uma situação diferente onde nós temos colegas de valor objetivamente valorosos o que significa dizer que ainda seja meio inimigo eu sou obrigado a reconhecer eu acho desnecessário a apresentação de um currículo informal e aqui eu não viro a resolução porque o próprio colega que me indicou pode fundamentar se o colegiado entender que há necessidade de fundamentar como o doutor agora que me indicou mas fundamentar não é escolher o doutor fulano por isso por isso por isso e o colegiado como um todo irá decidir pela escolha de um uma honraria que eu tenho certeza que todos nós ao tempo oportuno e que para nós demore bastante gostaríamos de receber mas não saber que nós explicamos a tapa uma escolha da qual seria um reconhecimento natural no exercício de 40 anos uma senhora tem mais de 40 anos uma senhora tem mais de 40 anos de idade então a senhora tem mais de 40 anos de ser então imagina escolher o seu nome uma senhora extinta como uma senhora extinta como uma senhora que ocupou diversos espaços aqui na nossa instituição e aqui nós ficaríamos na discussão presa a uma interpretação pobre de entender que o que está escrito na lei é o que deve prevalecer enquanto nós poderíamos dar uma interpretação mais rica a ela que dizer a lei me orienta mas existem outros princípios que me orientam também e eu vou pegar a mão deles é a minha posição então eu sou favorável de que os donos sejam apresentados aqui que nós coloquemos em votação e que se por uma testentura nós não estivermos habilitados a escolher um dos três nombres porque nós não conhecemos a seta dos três que o que for votar peça para o indicador que indicou o nome faça uma sustentação breve da modificação do fato de que o que está escolheu e indicou aquele candidato eu acho que é uma forma uma forma adequada sem ferir a legalidade mas também sem fazer por acupelo nós não estamos a atupelar a legislação mas estamos a dar ela uma interpretação mais rica é só isso muito obrigada muito obrigada eu queria aproveitar o nosso comentário e ser o nosso colega primeiro para abençá-lo pela oposição e ser ajuda dizer o que todos nós aprendemos cada um cada um e esta é uma oportunidade de se mostrar como vosso ser que você foi feliz e pedagógico ao sacerdote que o homem o homem não nasceu para o sábado o sábado nasceu para o homem o homem não nasceu para a lei e para o que a sua vez foram as leis e os regulamentos esses graças não há e melhorar o que fez em tal estar o sábado para o sábado nós não devemos estudar na literalidade ou no regulamento quando outra forma pode nos permitir atingir a gente pensa então qualquer ato jurídico pode se ele atinge a sua finalidade nós não vamos anular por uma questão geralmente formal a forma é o veículo que nos leva ao o meu ao material da lei se nós temos outra forma que não um currículo pode ser como disse o colega dos filhos ou como disse outro colega e quem indicou apresente por exemplo uma certidão do RH que não realmente o indicado não pode ser constrangido a demonstrar as suas qualidades de justificação porque quem indica é o terceiro é o pobre então nós reconhecemos a ilumidade a honorabilidade de determinados colegas então fingir que é o que como diz o doutor Léo o doutor o doutor o doutor todos nós conhecemos de 30 anos de agricultor os bons exemplos e os falos exemplos que eu acho que a resolução não será ferida ela pode ser melhor interpretada saindo saindo de um hermenêutico literal para um hermenêutico sociológico ou principiológico como o colega de povo um hermenêutico pelo Estado democrático direito pois está obrigado do doutor do doutor agradecer o colega do abate quem está muito ruim não como Deus sabe já expresso por isso então obrigado do doutor do doutor bom dia a todos do doutor do doutor do doutor do doutor 211 e instituiu a aposição da essa metade a lei de 2008 por sua vez em 2009 dia 11 de novembro de 2009 o hermese do colega do operador de justiça editou a resolução do 011 do parágrafo do parágrafo por que a emenda diz o seguinte regulamenta a concessão das medalhas de medoplasto medopadrão sem o padrão realizado do ministério do estado de seragado portanto com base na lei complementar em seu artigo 281 esta resolução regulamentou portanto é lei e ela dispõe a saber no artigo 6 exatamente o seguinte a indicação dos agraciados será instruída por seu convicto e documentação que comprova a realização do serviço do parágrafo eu quero aqui acompanhar o funcionamento do corredor do doutor Marcos Ferro das doutoras brasileiras brasileiras e dizer que nós não podemos decidir contra a lei a resolução é lei tem força normativa de lei foi aditada pelo colega de procurador de justiça acho justo que se autor essas medalhas mas eu posso confirmar quando está disposto em lei e como bem disse o doutor Marcos Ferro o direito é que está aqui muito claro nesse sentido mas o que me leva a esse funcionamento é que mesmo que nós decidamos aqui reformar esta resolução eu fui ao regimento interno vigente do barrigo de procuradores e não encontrei a forma de deliberar sobre mudança revocação ou cancelamento de resoluções lá no regimento interno do conselho superior de justiça tem disposto que é necessário dois textos aqui não há então nós precisamos eu entendo que sim pode ficar essa resolução talvez concordo qualificado mas hoje nós não podemos decidir é ver o funcionamento sobre essa matéria digo mais nós temos também eu sou membro como todos sabem do conselho superior e nós temos lá um conjunto normativo que nos leva a deliberar e a decidir deferido ou indeferido instituições de membros que querem movimentação na carreira e olha senhoras senhoras a ausência das íntimas documentação relacionada a comprovante de residência impede que o membro seja movimentado na carreira é um documento a ausência de certidões expedidas pela Constituição Geral também impede o deferimento da inscrição e consequentemente a movimentação na carreira fazendo um paralelo com tais disputantes a ausência do currículo a meu sentido me parece que impede a este órgão colegiado decidir o outro alérgico é assim portanto como me possui muito obrigado doutor a b Bom dia, senhores. 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 Fica instituída a medalha Membro Padrão do Ministério Público para homenagear o membro inativo por relevantes serviços prestados à instituição escolhido pelo Colégio Procurador de Justiça. Artigo 282. Fica mantida, já havia na lei de 1982, a medalha Membro Padrão do Ministério Público no Estado do Ceará para homenagear o membro em atividade escolhido pelo Colégio Procurador, dentre os que contarem com mais de 30 anos de efetivo exercício na carreira com relevantes serviços prestados à instituição. Bom, a leitura dos dois dispositivos evidencia, logo de ver já, que a medalha do Membro Padrão do Antigo foi exatamente para prestar uma homenagem aos colegas que realizaram a sua carreira com propriedade, financeira, com dedicação, mas que, por uma opção pessoal ou não, não conseguiram implementar 30 anos efetivamente de serviço no Ministério Público até, por exemplo, atingir a condição. Não deu testemunha. Ingressou no Ministério Público com 45 anos em bota, e aí chegaram os filhos, chegaram os 70 anos, ou foi acometido por um problema de saúde, e não posso ficar os 30 anos exigindo para ser homenageado como meio do padrão em atividade, o que exige formalmente os 30 anos. Essa foi a distinção que orientou a criação dessa segunda medalha. A primeira medalha do Membro Padrão em atividade, ela está na nossa história, na história do Ministério Público, desde a lei de 1982, aquela 10 mil, sem que eu não me lembro, mas tinha o número 10. E, por ocasião da elaboração dessa lei, da lei de 1982, foi lembrada essa possibilidade. Temos colegas que não podem ser, ou não poderiam ser organizadas, e não obstante tivessem emprestado relevantes serviços à instituição, e tivessem atendido a votação à instituição com o seu laboratório, esse senhor da educação. Esse, então, é o motivo de que temos dois. Evidentemente, que essa lembrança ao inativo, ela pode ser antecipada quando você já acontece, quando ele está em atividade, como aconteceu no caso do Dr. Maior, e no caso do Dr. Socorro. Daí, realmente, fica um tanto que o nosso desafio é razoável. Temos tantos colegas em inatividade, que trilharam a ribiga e a educação institucional, e que não puderam ser homenageados com a medalha de dentro do padrão, porque não conseguiram atingir esse período, esse período todo, nesse contexto. Ou até, porque, dentro da disputa com esses que foram homenageados em atividade, esses aí já foram homenageados e formados, em razão de uma preferência do colegiado ditão, a preferência para ser homenageado, não em detrimento, mas não privilegiando o outro. Esse é um ponto que eu acho que deve ser efetivamente considerado, nessa questão do ativo, em inativo. Quer dizer, nós temos muitos colegas inativos que não foram homenageados e que poderiam ter recebido essa homenagem agora, sem ter mérito, porque já foi efetivamente homenageado por aí a divulgação. Esse é um ponto. O segundo ponto diz respeito efetivamente à indicação que foi formalizada para o doutor José Gonçalves, que é conhecido como doutor Jamil. Na indicação que... Na indicação que eu já pensei, ele foi homenageado, em atividade não. Foi homenageado. Foi homenageado. Foi homenageado. Foi homenageado. Foi homenageado. Foi homenageado. Então, nesse caso, o que eu já falo aqui, seria um caso de medicação dele. Exatamente. Já que ele não tinha fé. Exatamente. Eu não... Quando eu fiz a indicação, conterei todas essas questões, e não formalizei efetivamente um currículo de treino, porque eu me agradeço com os colegas. O que eu fiz? Vamos voltar para a sua vida. Eu... 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 Desculpe, eu vi um e-mail, assim, em cima da hora, e fiz uma pequena discussão de motivos. Sem que tivesse tempo de efetivamente pesquisar e pedir solicitar a inspecção de certidões, que pudessem comprovar essa trilha funcional que acho merecedora de homenage para o colega do Dr. José Gonçalves Monteiro. O colega José Gonçalves Monteiro, ele ingressou no Ministério Público em um período em que era permitido ao membro do Ministério Público o exercício da atividade jurídico partidária e exercer cargos políticos. E esse é o grande diferencial, é que no exercício dessas funções públicas, outras, que não especificamente a dedicação do Ministério Público, ele sempre condenou a instituição. No exercício, quando exerceu o cargo de prefeito municipal, de um município com indicadores, muito acompanhados com indicadores sociais, trabalhando na, hoje, brigamos hoje com o porto de saúde, instalou o porto de saúde em muita coisa nos distritos. Quando foi secretário de administração, quando foi secretário de justiça, foi um dos responsáveis pela nossa lei de 1982, porque, à época, as leis todas eram referendadas pela Secretaria de Justiça do Estado, então, os dois artífices da lei de 1982 foram dois procuradores, um do Dr. Ailton, que trabalhava na Secretaria de Administração do Estado, e o outro foi o Dr. Ailton, que trabalhava, que era secretário de justiça. Eu falei secretário de administração, o Dr. Ailton, secretário de justiça. Então, se concorreu para valorizar a instituição contra aquela nossa lei, que considero uma lei ainda com muita atualidade. Outro aspecto, no contexto, posteriormente, ainda antes da Constituição de 1988, foi vice-secretário de governo do primeiro governo do Tasso de Reissat, no primeiro mandato, do primeiro mandato mesmo, não, no primeiro, no segundo, quando foi permitida a reeleição, sempre ao mando, sempre prestigiando a instituição, e no curso do desempenho funcional, foi assessor da corrigidoria, e muitos dos colegas, né, da turma de 1983, a turma de, depois de 83, a turma de 96, muitos desses colegas foram acompanhados, convencionados, né, com presença, com participação leve, segura e institucional. Eu quero, então, considero que esses pré-judados, ou a dedicação que ele prestou à instituição, fazem merecedor dessa homenagem, quanto agora já se encontra na atividade. São essas as alterações que vocês têm. Então, continuando, professor, vai lá. Eu pedi a palavra e vou... Mas, olha, já eram discussões? Tá na discussão, sim, ela tá na discussão. Ah, então você tá na discussão? É no endereço? Eu quero sustentar a sua conferência. Quero sustentor da educação. Isso é um instante. Que você já, já, já... Eu posso... A gente já tá na posição da educação. Ah, tá na discussão, né? Então, é em discussão. Doutora... Doutora Maia Vidalgo. Obrigada. Acho que eu tô seguindo a lista que eu... Não, não é nenhum. Eu me inscrevi aí com a doutora... É... Qual é o meu doutor Maia? É o seguinte. A leitura do artigo que a doutora Chega fez, você já observava que ela fez uma interpretação do artigo conforme o currículo que ela ia indicar. Certo? Certo? Essa interpretação do artigo não quer dizer que... É... Que a pessoa que é inativa aqui, que não conseguiu... É... Uma medalha com indicação negativa, deve ser... É homenageado quando estiver inativa. Principalmente do doutor Zé Guilherme, ele passou aqui bem mais... Acho que ele saiu do meu computador em 70, né? Acho que ele passou 30, 40 anos aqui. Certo? 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 ter feito a criação do deconto e a da Escola Superior de Michelangelo que o Alcazio Felipe trabalhou foram muito, muito bem a homenagem da época da época agora a homenagem hoje é inativa vamos ver como inativa, desde a época que ela saiu o que é que ela tem feito de relevante serviço para o Michelangelo esse é que é o que sabe certo? o que tem feito senhores, eu estou testemunha testemunha de que a Grupo de Socorro França não foi alguém de ver nem que a Boca Doutora Marias Leves não foi um partido sujeitado à certificação apenas faço o respeito à história do Ministério do Rio qualquer momento que se enxerga o Socorro França qualquer luta que se enxerga ela está presente ela vai ela vai ela é inativa eu chamei para uma luta em defesa das mulheres do Outubro Rosa estava lá comigo e podia me passear ela é inativa eu chamei para a defesa da PEC 57 em Rua Puyo ela me jogou até que se foi ela é inativa eu convidei a pouco para a luta porque eu fui a gente enxerga o Puyo ela foi agora eu estou rajeitando em mim e como é que eu posso ajudar o Ministério do Rio ela é inativa houve uma eleição agora para a Associação do Ministério do Rio ela trabalhou e trabalhou muito pela sua conquista e tem trabalhado tudo e o Ministério do Rio ela está inativa ela vem prestando relevante serviço ao Ministério do Rio mesmo inativa e ela inativa quando ela escreve em um local para dar qualquer entrevista ela deixa com capacidade do Ministério do Rio eu sei que os colegas aqui tem alguns que são assinantes do Tribunal do Ceará do Tribunal do Ceará é né já tem algum artigo escrito eu também fui um mandei tomar café inclusive aquele que ele é com o auxílio da alimentação já não e o outro mais que ele é contra as agências atuais do Ministério do Rio ele é inativa certo? isso não quer dizer que mais tudo eu estou falando em termos inativa eu observo o trabalho dos colegas a opinião é livre eu observo o trabalho dos colegas certo? não? então eu estou dizendo que pede conhecimento e leitura que a gente tem lógico que não se trata de influenciar o voto de ninguém mas só dizer para vocês se é possível dizer um currículo verbal de uma grande lutadora de uma grande guerreira do Ministério do Rio e todos os seus discursos que ela está hoje a subordinação todos os seus discursos ela destaca o Ministério do Rio lembro do senhor disse que nós tivemos um evento aqui um conselho nacional que a Colômbia teve aqui acho que há pouco tempo ela veio discursar logo antes depois da ministra é como foi ela que estava lá sabe nem o nome da ministra Carminuzzi depois da ministra Carminuzzi e o discurso que ela fez ela vem representando o órgão que ela trabalha agora e era um evento nacional que estava diante de vários ministros e o discurso que ela fez foi de defesa dessa instituição desse ministro a sua confiança inativa certo e ela não disse mais aí em seu discurso que ela estava ali como secretária de Estado e como secretária de Estado ela tinha direito a carro de um dado dois quatro votos era inadmissível que o procurador geral de justiça também não tivesse as mesmas estruturas do seu trabalho o ministério que ela é agora vem também é obrigado pela senhora controlar o tempo que eu vou obedecer ao ao dito tendo em vista que o turismo que o seu povo está no pensado de cada um e está no dia a dia de cada um eu mantenho a indicação da doutora Maria deve ser pessoas que votem e a indicação agora vamos voltar a gente não pode dizer nada não doutora presidente é uma sessão não vai ver vamos fazer só isso eu já quero que eu tô ou se eu tenho direito senhora presidente quem disse eu queria pedir desculpa eu achei que ia estar sabe que eu fui alguém só agora não vou pegar tudo bem vai desculpar só brincando eu já eu já não sei o seu nome muito obrigado eu gostaria de dizer alguma coisa se você me permitiu que os meus colegas tiverem paciência de mil é dentro do prazo resmiertal resmiertal bom muito obrigado foram apresentados nomes para receber a honra todos os três nomes são dignos ex-componentes do Ministério todos os três prestaram serviço ao Ministério Dr. Mairana todos nós fizemos Dr. eu sou Edilson me socorro por essa agora nós temos que observar o seguinte o ao Maria diz respeito aquele que está inativo quem realmente desses na inatividade mais representa o Ministério Público mais contribuição tem dado ao Ministério enquanto estado em atividades um governador Dr. Zemir trabalhou feito um monstro para nos auxiliar nas entrelinhas em que foi secretárias nas várias secretarias de estado que é o doutor Mairana também junto às suas amizades aos secretários principalmente da Secretaria de Segurança e tudo bem auxiliar o Ministério de Segurança mas depois de aposentado qual realmente desses nossos colegas tem prestado efetivo serviço e mostrado efetivamente que o Ministério Público é em essência uma figura da República uma dúvida que pelo menos para mim já pedido para ter uma alegria do Senhor sobre a sua comprensa estar dando luz à frente dos nossos demais colegas como inativa e eu diria também não só como inativa mas também quando estava na Lívia assim eu agradeço a preferência da Senhora Presidente e peço desculpa a nossa percalada pelo que me eu agradeço muito obrigada eu vou ter que sair logo foi louca então você pode votar segue o voto reconhecer os seres indivíduos e os indivíduos há dos envelhecedores que estão em especial no marido mas eu voto é para os votores para a gente para o povo e o perfeito do povo do mundo se me perguntassem em quais pessoas eu inspirei nesse mistério público eu diria dois nomes imediatamente então não é sugestão para nada a essas autores que ele esteve o leite e as maelã e o salves foram dois homens eu realmente admiro e me inspirei neles em muitas coisas de novo de algumas coisas muito bem o doutor Zé Lilton não tem alguma dúvida nenhuma estrutura preciosa que ele fez essa instituição com o colega laboraloso todos conhecemos o seu caderno um dos melhores oradores que tivemos e o colega extremamente gentil educado doutor eu te perguntei vezes nesse colegiado divertimos talvez quase uma centena de vezes mas eu não posso olvidar o que ela passou como foi para o ministério do grupo essa mulher escreveu grande parte da história dessa instituição essa mulher nos deu eu diria que como ela teve mais oportunidades ela nos deu eu diria que mais dignidade concebeu mais dignidade nessa instituição com as suas conquistas muito como eu digo divertido nos instituições vai sim mas falar que ministério público nós temos que acima de tudo deixar divergência e reconhecer o trabalho o labor as conquistas que ela lutou e obteve para essa instituição em homenagem eu acho que o meu conceito de justiça é exatamente de Aristóteles é tratar igualmente os iguais desigualmente os iguais a proporção das suas desigualdades ora doutor Mairam merecidamente foi homenageado doutor José José Vitor também então não foi desculpe mas nesse momento eu acho que quem teve oportunidades e demonstrou que tinha realmente talentos de operacionalizar talentos para conseguir conquistas para a instituição dedicou tempo quase exclusivo essa instituição para o doutor Sobor uma questão de justiça do voto também do doutor doutor Moura isso vai chegar embora da tarde eu coloquei para o doutor mas eu vou me dar atenção eu acho que os três a meu observa aqui tem mais vamos dizer aqui brilho dentro do FB mas e vice-prestado sabe então eu tenho desculpa até a cara do meu doutor Moura eu quero me falar esse pé então eu concordo mas eu coloquei aqui uma questão de obra e ela não foi levada a efeito quando está no acabamento do doutor Moura porque agora eu não sei se ele posto não estou falando como se ele estivesse então se posta vamos continuar e eu também retiro a minha foto pode retirar doutora Zé pode retirar mas a doutora fez o relatório e estão contando se eles querem estão falando de três candidatos entenda bem então se estão sete candidatos eu estou com a melhor fala se estão no chão falam corretamente então eles entendam que eu instalei eu coloco enxergando a minha opinião e deixando de registrar uma coisa que eu gosto muito de fazer as pessoas fazem respeito só o registro fica registrado na verdade na verdade doutora Zé quando a minha fala é que não existe nenhuma disposição legal que impeça que impeça não existe se existir a gente não poderia mas existe agora a doutora Zé é ela está entendendo ela está não entender dela que a gente também não pode discordar que quem já foi homenageado não teria que ser homenageado novamente que já teve a oportunidade de homenageado já foi homenageado na sua vista de funcionário e tudo mais é um ponto que eu quero nós temos que respeitar agora trazendo um gosto aqui pra gente esses nomes que nós temos que é o que está todo dele e por isso que eu eu não vou discordar do fundo eu não discordo que a doutora Zé falou mas a lei não prevê nem a lei complementar 72 nem a legislação inteira então por isso eu tive a opção pela doutora importante doutora Maurício eu sei o prazer para mim para o nome de o que está se eu me fazer fazer votar 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 porque sem dúvida não é uma ação de pessoas de pessoas que tiveram o seu contributo que deram não vou dizer que deram ajuda mas deram muito pouco aliás deram quase que isso para o Ministério do grupo porque ensinaram gerações e gerações de membros do Ministério do grupo que aqui passaram durante a período em que eles trabalhavam então eu não vou poder votar porque foi retirada a sua indicação e como tem para a indicação eu também não vou fazer uma hora toda a sua confrança vínculo do Ministério do mas o foi homenageado e eu acho que as homenagens devem ser dar tanto por conta disso e pelo que representou também o Zé Nilson pela insistência que mesmo eu quero do Ministério esse infelia que já faz o Ministério do grupo eu vou votar por isso meu Deus é mal o santo tem uma visão todos os colegas moças vivas todos Os autônomos que são ganhados, não estão ganhados, deixaram a sua marca, passou um novo, quando o contribuiu positivo. Os nomes postos eram as de nós os maiores atuais. Doutor Maidan, cujo coisa se parece que sou a verdade de produção. Doutor Zé Guilherme, foi uma grande pensadora que tem que ser de boa. Então, todas essas pessoas, elas também, elas eram bem servidoras nesta verdade. Infelizmente, a verdade é muito restrita. Como ela é restrita? Pelo fato dela ser restrita? Acredito eu, seria mais de um pouco por uma questão de justiça, não de merecimento. Não estou falando de merecimento, porque merecer, todos sabem que a doutora Socorro merece todas as nossas homenagens, dentro dessa instituição. Não é o merecimento. Mas, também, a oportunidade, da oportunidade a outros que também trabalharam em prol da nossa instituição. Então, aqui nesse momento, eu quero deixar só esse registro. Agora, dizer que, aqui na lista, presente, que foi apresentada, eu vou botar a doutora Socorro. Doutora Paz, Adriana. Doutora Paz, Adriana. Doutora Paz, Adriana. Então, eu peço bem as pessoas aqui, como citadas, pela beleza, pela vida realmente dedicada ao Ministério Público do Ceará. E tudo isso é muito importante. E tudo isso é muito importante. E tudo isso é muito importante. E vota na doutora Socorro. Vota na doutora Socorro. Vota na doutora Socorro. Doutora Vera Ferraz. Vota na doutora Socorro. 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 Doutora Socorro França. Vota na doutora Socorro. 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 Dela que nasceu em IP, né? Parece que É, é É, é Eu acho que não estou me atrapalhando Ah, é Mas aí vai Já foi dito É uma Mas eu também entendo que Há pessoas Que nasceu a sua oportunidade Ela deve ser Eu não sei como seria o Zé Bilbo Com o Procurador-geral Mas eu sei a história que ele deixou E é uma história antiga E por isso Que eu sei que Massageia o ego Reconhecimento Eu voto no doutor Zé Bilbo Eu não perdo Procurador-geral Estrutura mais Mais Então eu vou proclamar O Zé Bilbo Resolver problemas institucionais Fora aqui Da procuradora Da VGJ Então eu estou Encarro Pachado Que dará ciência Aos membros do Colégio de Procuradores São as palavras De justiça Com os salvos Onde teve seis votos Abstenção Doutor Tiberio Doutor Loraide Doutor Pedro Casimiro Então Neste caso A doutora Socorro França É a O que eu ia A V. Se a V. Se a V. Se eu visitasse Ao seco Mais de repente Informasse Esse trabalho De todas as coisas Se eu finalizar A licitação Para a contratação De uma empresa Para o de novo Não foi A ouve a licitação Só que essa primeira Firma Ganhou a licitação ela tinha irregularidades depois de feita a licitação e agora vai ser a segunda já está sendo a segunda filha da licitação vai ser contratada a segunda depois que a primeira estava cheia de irregularidades então o processo estava finalizado o processo está finalizado eu acredito que até amanhã esteja tudo resolvido porque já tem o nome da licitação a primeira eu tinha irregularidades eu tinha irregularidades essa segunda é o mesmo grupo e tinha sido anunciada três meses nos corredores quem ganharia a solicitação a primeira comissão a respeito do Estado eu comecei hoje com a Samanta que é a assessora jurídica orienta a licitação a primeira coisa ventilada no ano passado o valor do Estado velho que estava muito elevado superfaturado superfaturado então tem um relatório um relatório que a gente não é bem assim primeiro o valor do governo do Eduardo o motorista e 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 o motorista o motorista era gratuito foi dito no ponto que foi anunciado o motorista o contrato o contrato final quem quiser ver pode ver então esse maluco aparentemente desordante é insensão dessa população motorista e o motorista com um motorista e até 5 km e o motorista e o motorista e o motorista e o motorista o motorista e o motorista e o motorista e o motorista e o motorista deixa eu me cumprir eu falo se vai passar para ter isso qual é? eu só falo que a gente houve contratação de mão de obra terceirizada se nós contratamos os motoristas houve uma contratação coisa que o Conselho Nacional tem que ser proibido e que a gente não fazia pesado não foi a empresa a empresa foi contratada a empresa sim nós contratamos a empresa mas estamos pagando na mão de obra o motorista não a empresa está pagando o motorista de 60 não não o motorista está pagando o motorista e ela repara que está pagando somos nós se o senhor está dizendo que é 65 de motorista é óbvio que o pagamento através da página do que para o público e para eles com o motorista 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 eu vou fazer eu vou repassar eu estou assim porque o senhor não tira o ponto para a gente ele também passa aqui com a pessoa do colegiado com a pessoa do colegiado se carrega o motorista eu não digo é que se passa de aula como é que se passa de aula como é o motorista primeiro é verdade o segundo o segundo ponto que vem do motorista aqui é porque se a imagem do motorista é de dia nós também somos então quando a crítica é saudável eles não sejam mal então eu queria ter uma dúvida de duas informações vai passar por exemplo doutor eu acho que são questões populares que estão existindo que é uma diferenciação verdade mas então distribuição do motorista que acontece né onde tem que ser o motorista que a barra está em três vai para a minha barra então vai para o que ele não é como sempre o direito é instituição então o que é difícil você dizer o pagador não é que ele não é o que está a casa é a pessoa que pintou e a convite para o que está encerrado a sessão e a comunicação